Olá! Mais uma react que eu vou fazer, dessa vez do Wired Direct, que tem alguns jogos indies que parecem ser super interessantes. Então eu queria dar uma olhadinha para ver como vai ser. Vamos ver! Eu não sei como é que tá o volume. No último react o volume tava bem alto. O povo não tava me ouvindo. Ah, eu lembro desse jogo. VR. Hum, isso eu não lembro. Redacted. Deve ser coisa nova. Ok, eu não sou muito fã de... Ok. Eu pulo um pouco o pessoal falando. Intel? Ah, tá. Esse é um jogo do gato. Ele destrói unicórnios. Sim. Acho que é Hover Cat ou alguma coisa assim. Olha isso. Não dá nem pra ver o que que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Não dá nem pra ver o que tá acontecendo. Isso não é meu estilo. Gord... Cudly carnage. Gordy? Gordy? Não lembro. Gordy. é um gato no hoverboard que vai matando é um gato único ok ok Ok, bom, algumas pessoas gostam, mas não me esqueçam Ok, faz sentido, tipo assim, qual o pet que todo mundo mais quer, o unicórnio, não tem como ter, mas todos eles tem gato Esses bichos estranhos, gente, que nervoso, ah, vai vir dia 29 de agosto, ok Demonicorn, ok, eu, eu tô conseguindo passar porque eu já peguei já começado, eu não sou muito fã É, no caso não é meu estilo, né, acho que não jogaria, sei lá, não combina comigo não Ele falou flipping awesome, porque no caso ele já xingou, né, já falou, fã Tá bom, tá bom, next trailer, ali eu vou botar até Opa, ok, first look, world exclusive review Who controls the past, controls the future, who controls the present, controls the past, George Orwell Tá, então, 80, meu Deus do céu, o que vocês querem Opa, 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 opa Ok Ok Gostei não Não, já não gostei, hein O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, cara. Ah, eu dei jogo assim. O que é isso? O que é isso? Ai, credo. Karma, The Dark World. Não estarei jogando, me desculpa, mas... Não, 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 não. Não, não, não. Não é meu estilo total, não. Não, 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 não. Tá bom, bom. Obrigado por assistir o trailer. Eu sou o Lucien, eu sou o produtor executivo. Eu sou o Yung Kuo. Eu sou o diretor Creepy. Não, não, não. Não, não, não. Xexê, xexê. Não, não, não. Não, não, não. Sei lá, eu não sou muito fã desse tipo de jogo assim, que... Isso parece que quer tentar focar mais em imagens chocantes do que outras coisas, sabe? Me... ... Opa. Do nada. Nintendo Switch. This summer Prepare for Blast Off Explore o espaço Tá em primeira pessoa Ficar pelo perigo Você nos leve pra lua Eita, eita Senhor Oxigênio É exclusivo do Switch? Que estranho Normalmente não é exclusivo assim Parece que ele não é Não era É de PC É um milagre que funcionou É um milagre que funcionou Um milagre que funcionou Um milagre que funcionou Veja Um milagre que funcionou olhe oligarco olhe 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 olha parece os níveis Banks no l heavy Yum Seattle e lá você olhe olhe Pastor a menina Parece que aquela parte azul é uma coisa que você precisa ter, ou não, vai ter. Sei lá, eu acho que assim, para quem gosta de management, né, de curso e tudo mais, vai na fé, mas não é meu estilo. Que legal. Parece que eles estão fazendo a entrevista ao vivo, gente, que nervoso. Eu acho que eles estão fazendo a entrevista. Mental Health, muito importante. A charity foi lançada no 10 de Octubre, 2019, no World Mental Health Day, e desde então cresceu at uma velocidade rápida. Como parte do lançamento, um game poignante chamado Fractured Minds foi lançado por todas as plataformas globales para apoiar a charity. O que foi lançado por um desenvolvedor, Emily Mitchell, que entrou em uma competição de desenvolvimento de desenvolvimento. E depois ganou o BAFTA's Young Game Designer Award. Oh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que eu soube. Eu soube. É uma hoja maravilha, mas emocionante. Desde a início, sempre foi o objetivo da a galera, de organizar um evento. O que inspiradores da game desenvolveram potencial. Interessante. Champions! As we now know, the charity was launched on the eve of a pandemic, which I actually think was pretty good to win in. There were many dark days for many of us during that time, and I don't think we'll ever truly know the impact. Is she Scottish? But if there is one legacy that Covid has left, it's that perhaps people are now talking about their mental health more. So? So? We want to continue this vital conversation and encourage people to express what they went through and how they felt by making a game that means something to them. Oh. Like fractured minds meant to Emily Mitchell. Okay. Registration is open from today. I don't know! And you can find all the details on our website of how to get involved. So just visit www.safeinourworld.org and the official start date will be the 1st of June. Okay. Categories for both solo devs and small teams and a host of awards and wonderful prizes, including a showcase of all the winning games. So please take part and please share your story. Safe in Our World has already helped hundreds of thousands of people around the world. And with your support, we can help many more. Please help us spread the word and make stigma around mental health a thing of the past. So, I just want to say a massive thank you to all the partners that have made this event possible. So, to everybody. Safe in Our World. Thank you for safe in Our World. There are thousands of blobs iridescentes out there. Lumote, the Mastermote Chronicles back in 2022 launched with its meditative mix of that relic. So, there is a very playable mode of co-op. Lumote is back and this time they have a friend. Ah! Lumote is back and this time they have a friend. 20 days later. Are you закрыting? Free high definition Next Gen Upgrade. Look, it's USG grass. It's just a cheap passive compact. diminish PCs and containers, With a good enough Será que eu joga esse jogo? As you save the great death Ah, no more time, I was seeing you with you Living awesome games Agora, não sei se você lembra, a última vez que fizemos uma direção de Y, todos estavam em confusão Sim, estavam em confusão E eu vou te dar um pouco mais sobre o jogo E eu vou te dar um pouco mais sobre o jogo E eu vou te dar um pouco mais sobre o jogo Ai meu Deus, fica quebrando tudo Dig VR O jogo é R Meu Deus, o sotaque deles é muito forte Febri, 2017 Eu acredito que eu tenho um bom acento também Não Colaboração Não É Gente, assim VR pra mim não rola Eu passo mal Passo mal Não rola, não rola Dá licença Ai, gente, vocês falam demais Vai de novo? Oh Provação A Minas casas de casa Reino de Itam A Sentência de Autodocidade Aения com o poder de aumentar seu estacionamento O que é isso, gente? Oh, não é verdade. O que é isso, gente? O pessoal é o ponto da vida. O que é isso? Aqueles jogos que são... Eu não tenho paciência, gente. Desculpa. Mas é aqueles que são de cima. Tipo War, tá ligado? Falconeer's Chronicles Bulwark. Um free update coming soon. Isso é supposed to be a Balconeer? Ah! Ah, Arcade Paradise! VR Eww E agora estamos falando de arcais! Isso foi incrível. Esse cara realmente gostou muito. Uou! Vamos fazer isso! Uou! Olha esse lugar! Esse lugar está ficando melhor e melhor. É o que nós fazemos nessas ruas quando você tem que pegar o dinheiro. Todos os jogos de arcais são ótimos. Isso é tão bom! O que é isso? Pior que tem esse jogo já. Esse é o lançamento mais legal de quest que eu já vi esse ano. Oh, pera! O que? Quanto legal é isso? Você está vendo minha nova oficina, que é muito maluco e ainda não se fixa. Isso é mental! Eu acho que eu não posso ir no meu quarto. Que legal! Eu acho que eu só posso jogar jogos aqui. Que maneiro! Então, o Arcade Paradise já existe. Eles vão ter a versão VR. E você ainda pode botar usando o Augmented Reality, qualidade aumentada, botar os troços do jogo no seu lugar real. Que maneiro! Que interessante! Tá bom, gente. Obrigado. Tá bom. Chega de música. O que que houve? O que que houve? O que que houve? É um comercial? Ah, não! Está tendo uma venda. Então, a venda de Steam vai estar mostrando alguns dos primeiros e maiores jogos de Wired, Ah! 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 Meu Deus! Um outro coisa. Não é tipo... Um outro coisa. Um outro coisa. Ah! Meu Deus! Waters... Unty. Oh! Na ждão. Um outro�� filament Pelo visto acabou, olha os jogos que passaram. É gente, assim, no fim das contas, não é meu estilo, não é meu VR, primeira pessoa, cheio de sangue, acho que o único assim que mais me chamou a atençãozinha foi o Hotel e o Luminate, isso aí, que Luminate é Puzzle e o Hotel é fofinho. O problema é que Puzzle com luz eu tenho foto acessibilidade, olha, está ali, Gameplay em alguns segundos, está aqui do meu lado, o que é isso? Será que vai ter mais de uma última Gameplay? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse tal do LKA e o Wired, eu já ouvi falar, mas eu não sei do que estranho. Exclusive Gameplay. Do que? Ah, tá do Gordy. Vai parecer uma parte de corrida que eles falaram, né? Eu... Já que eu não posso falar muita coisa sobre... Onde tem o céu? Nou, no céu, cara. Não, não. Ai, tão bons. Meu Deus do céu. EKnow tam. Não, 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 não. Real. Não, 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 não. Deixa eu ver se tem mais coisas. Se é só esse. Ah, não. Tem mais gameplay de outras coisas, pelo visto. Ai, gente. Não, não. Então, a da Balwark, da Balwark DLC, o jogo que eu não gostei, do Karma, o VR. Ah, esse aqui, ó, o menos, não, esse aqui. O menos pior. O menos pior, gente, me desculpa, mas... Tá maluco, olha, não sou muito fã, tá? Mas é isso, assim. Eu sei que outras pessoas talvez gostem, né, de jogo atmosférico, mais ligado ao sangue, ao gore, essas coisas assim, primeira pessoa. Não são o meu estilo, mas pode ser o estilo de vocês. Então, de qualquer forma, tá aí mais um Direct que foi assistido. Nos veremos na próxima. Bye, bye. Bye.